Salve pessoal, vamos continuar aqui falando sobre o Arduino. A gente vai estar lendo entradas para poder estar monitorando botões. Tem um controle dos eventos através de botões. Eu vou definir o primeiro pino como BT, o segundo vai ser o LED, que vai ser o pino 13, porque o Arduino já tem um LED. A gente não precisa estar montando isso. É claro que ao invés de LED, a gente pode estar ligando qualquer outra coisa, qualquer outro programa. Mas por frente a gente vai fazer isso. Primeiro vamos usar como teste para a gente aprender a lógica. Eu vou setar os pinos, o BT e o LED, que agora vai ser o novo nome deles, o BT de botão. Ele vai estar como input, porque o pino vai estar recebendo um sinal do botão. Para poder saber se alguém pressionou ou não. Isso quer dizer que ele vai estar como entrada. E o LED, como ele vai receber um sinal para acender, vai sair um sinal do pino e ele vai ser output. Um sinalzinho bem intuitivo, né? Vou colocar como comentário para a gente não se esquecer. Eu vou parar de pôr comentários, é só no começo mesmo, para a gente poder pegar as manhas. Os comentários são muito importantes quando você está fazendo um código, geralmente para códigos grandes. Outras pessoas vão ler o seu código e não saber do que se trata. Então a gente coloca o comentário, é muito importante. No comecinho, assim, quando é um código e acender o LED, apagar alguma coisa, não é tão necessário. Mas eu estou colocando aqui porque a gente está aprendendo. Beleza. Ali no loop, que a gente já sabe que vai ficar repetindo sem parar, a gente vai utilizar a condicional if, né? Se o que estiver entre parênteses for verdadeiro, ele vai executar o que está entre as chaves. Então eu vou colocar aqui a nossa função digitalRate. Ele vai estar lendo um dos pinos, no caso o pino que está o botão. Ele vai estar lendo se alguém apertou ou não o botão, né? Se o caso for verdadeiro, se alguém apertou o botão, ele vai executar o que está entre parênteses. O que ele vai fazer? Ele vai acender o LED. Digitar o right, a gente coloca o pino LED. E a gente vai colocar ele no estado, a height. Ou seja, ele vai estar aceso, acendendo. Bem simples, né? No caso aqui, a gente poderia estar acionando qualquer outra coisa, um motor, uma lâmpada, um alarme. Mas eu vou colocar só o LED como exemplo mesmo. E eu vou colocar um atraso. Quer dizer que o LED vai estar aceso por meio segundo. E depois eu vou mandar apagar. Vou colocar aqui em comentários também. Acende o LED. Embaixo, espera meio segundo. Embaixo eu vou colocar a digitalRate para apagar o LED, né? Ele já acendeu, agora ele vai apagar. O estado dele vai ser low. Beleza, vamos compilar. Mesmo esquema, a gente vai copiar o nosso código X até o C ali, né? Estou selecionando, não está mostrando, não sei porquê, mas eu selecionei. Vai para o CTRL-C que ele copia o código. Vou ali abrir o Proteus para não ter que ligar o Arduino aqui, que está escuro. E vou fazer o mesmo esquema de novo aqui, chamar o Atmega e tudo mais, que é para o pessoal estar pegando as mães, né? A gente repete só no começo. Vou colocar aqui o LED. Escolher uma cor vermelha, o LED ali. Colocar o resistor. Posso pôr o valor depois. E também o novo objeto aqui vai ser o nosso botãozinho, né? O botão. Aliás, eu nem tenho o botão aqui. Então, beleza. Vou colocar aqui o Atmega, o botão, o LED e os resistores. Vamos fazer a ligação de tudo, né? Ligar os negativos, os terras. O pino que vai o LED é o pino 19. E o pino que vai o interruptor é o 0, entendeu? A porta 0. O pino 2. Tem a diferença, né? Do pino para a porta. Se eu puder confundir aí. Aqui, eu vou ligar o positivo. O botão vai no positivo também. É isso aí. O resistor, o valor dele é 220 ohms. 220 R. R e ohms é a mesma coisa, né? A gente pode, não precisa pôr nada, tá? Bem, só 220 já diz que é ohms ou R. O resistor de pulpo é 10K mesmo. Vou colar o código e dar um OK. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Quando eu pressionar, o LED acende. Depois de um tempo, ele apaga. Como a gente está usando o simulador, o tempo fica meio estranho, né? Está meio lento, né? Depois eu vou consertar isso. De novo, fazendo o teste. Pressiono. Depois de um tempo, ele apaga. Está dando 5 segundos aqui. Belezinha. Dá para ver que funcionou. Ele reconheceu que foi pressionada a tecla e fez uma ação. Eu vou tirar aqui de 500 para 50. Compilar novamente. Ele gerou um novo código, o X. No caso aqui, eu não preciso nem copiar, né? Mas eu estou mostrando como é fácil. Seleciono tudo aqui. Aperto o CTRL C. O reset, eu não preciso colocar ele no positivo, porque ele já está positivo ali, né? Luzinha vermelha. Olha lá. Funcionou direitinho. Pressiona e ele acende. E depois de um tempo, ele apaga. É para a gente controlar uma coisa, um chuveiro, um alarme, qualquer coisa que precisar ser acionado por um tempo. Vamos ver com ondas. Beleza. Agora eu vou inverter o estado aqui. O LED, ele vai se apagar quando eu pressionar o botão. E ele vai acender. Depois que o tempo acabar. Aliás, ele vai ficar aceso logo no início. Vou compilar novamente. Não preciso pôr o código aqui, né? Fiz o teste agora. O código já... É só desligar e ligar novamente aqui, né? E o LED já está aceso. Quando eu pressionar, ele apaga. Depois de um tempo, ele acende. Duas operações com apenas a troca de duas linhas, né? E é isso aí. Mais pra frente, a gente vai mostrar como fazer com vários botões e outras situações. É importante a gente conhecer o código de cores dos resistores. Quando você for comprar um resistor para colocar ali, você conhece as cores, né? Apesar que se você perguntar, geralmente os vendedores já conhecem. Mas é bom a gente saber, né? A gente está aprendendo. Só digitar código de resistores ali no Google, que vai aparecer várias tabelas ali. O importante é saber que o preto vale zero. O vermelho, dois. O laranjo, três. O amarelo, quatro. E assim por diante. Você também pode digitar diretamente o valor que você quer. E selecionar aqui a imagem que vai aparecer, ó. Marrom, preto e laranja é o de 10K. Marrom é um. Preto é zero. E o laranja são três zeros, né? Então são 30, são 10.000, 10K. Tem outros modelos, mas o que é importante é a cor. Esse aqui é 220R. Agora vamos colocar o do LED, né? Que é 270R. 270 ohms, 270. Simplesmente. Então ele vai mostrar ali que é vermelho, violeta e marrom. Ou vermelho e roxo, marrom. Não sei se é roxo ou violeta. Ó. Essa é a cor do resistor. Limita a corrente para o LED. Para não entrar os 5V no LED direto. Porque o LED só funciona... Ele funciona com 1.6, né? 1V. 0,6. 5V seria muito e ele poderia queimar. E é isso aí. É bem facinho, né? Aproveitar e já vou mostrar o LED também. O LED é o famoso diodo, o emissor de luz, né? Ele traz para frente. Ele é um diodo que quando polarizado de forma inversa, ele acende. Está aqui os terminais dele. O símbolo dele a gente já viu. O proteus, né? É um diodo com duas setinhas. E o pequenininho é o positivo. E o grandão ali é o pleno negativo. E é curto, né? Quando é novo. E simples, né? Não tem nenhum segredo. É bacana mexer com a eletrônica. É legal mexer com o Arduino. Como a gente liga o resistor e o LED. Pode ser de qualquer lado, porque o resistor não tem lado. O LED tem lado. Se você ligar ao contrário, ele não vai acender. Mas o resistor pode ser em qualquer perna também. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. Até mais.